E aí pessoal, hoje é dia de arranhado das minhas irmãs, elas vão no salão, no colégio delas, acompanha esse vídeo, vamos lá! E aí 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 Laura! Laura! Muitas papas! Eles dançaram bonito? Muitas papas! Muitas papas! Muitas papas! Agora vocês se preparam que eles vão cumprimentar! Eles vão agradecer vocês! Vem cá! Vamo lá! Vem junto mais aqui! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Vem aqui! Vem vocês também! Vem cá! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Muitas papas! Em aqui! Muitas papas! Oi, Pati, almoça, que é o nosso de hoje? Não vai cair, não, menino. Música Escolhe um, Tota, esse aqui tu já tem. Esse aqui, ó, de montar, ó, Piggy Poggy. Obrigada. Estou vendo, Tota? Olha! E aí E aí E aí Dois mil anos depois O Fláflá ganhou uma bicicleta num bingo Olha lá a bicicleta que o Fláflá ganhou no bingo Hoje a tarde eu vou jogar de gol Hoje eu vou jogar Eu? O papai ganhou a bicicleta Meu sonho se tornou realidade Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Tchau 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 Tchau